Em 11 anos, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça julgou 60 mil processos. Nesta sexta-feira, no Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, a comissão apresentou um pedido de desculpas públicas à família do líder estudantil Onestino Guimarães, que na época do regime militar, presidiu a União Nacional dos Estudantes. Onestino Monteiro Guimarães era aluno da Universidade de Brasília e, em 1969, foi eleito presidente da União dos Estudantes, onde passou a militar no movimento contra o regime militar. Por isso, foi perseguido e teve que viver na clandestinidade por cinco anos. Em outubro de 73, Onestino foi sequestrado e preso no Rio de Janeiro e, depois, trazido para Brasília e nunca mais foi visto. Tinha uma maneira de segurar assim no ombro da gente e ir caminhando e conversando. Ao cabo de 15 minutos, a pessoa estava cativada, ou pelos ideais, ou pela figura humana, grandiosa de Onestino Guimarães. Hoje, após 40 anos do desaparecimento de Onestino Guimarães, a comissão da Anistia do Ministério da Justiça apresentou um pedido de desculpas públicas à família do líder estudantil na caravana da Anistia. Claro que é importante, faz parte, é maravilhoso a gente estar aqui hoje, mas é pouco. A gente tem que descobrir o que aconteceu com essas pessoas todas que sumiram e que ninguém dá conta de dar uma resposta. A ideia das caravanas da Anistia, realizadas pelo Ministério da Justiça, é julgar os casos de 64 nos locais onde as pessoas foram perseguidas. Aqui na Universidade de Brasília, a caravana de número 73 homenageou professores demitidos pelo regime militar e estudantes que foram perseguidos pelas forças repressoras por resistir ao regime autoritário da época. Com a criação da Comissão da Anistia, o Brasil instituiu uma lei que prevê a reparação àqueles que foram perseguidos, torturados e que tiveram seus direitos violados durante a ditadura militar. Desde a criação, a Comissão já analisou 60 mil processos de presos políticos. Toda e qualquer pessoa que tenha sido atingida por perseguições políticas no passado tem direito hoje de buscar formalmente o reconhecimento dessas perseguições e receber por parte do Estado esse reconhecimento de modo em que a Comissão de Anistia possa formalmente registrar aquela história e deixá-la assentada para o conhecimento da nossa juventude no presente e no futuro.